Bom dia, mestre. Bom dia. O que o senhor acha do Mirinho Braga? Mirinho Braga, a esperança ele for ganhar e fazer alguma coisa, né? Mas estou sabendo que ele não está vindo. Ele vai vir, sim. E ele, o André, não está vindo? Ele veio, o Mirinho veio. Deu? Com certeza. Eu só sabendo que ele não veio.